Olá, glamurosas e glamurosas que acompanham o meu canal. Tudo bom, gente? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje vamos preparar o que na nossa receitinha? Hoje vamos fazer bolachinhas de mais delas. Aquelas bolachinhas tipo sequinhas, que é uma delícia, pra tomar com chazinho bem quentinho, chazinho da tarde, ou no café da manhã. Pra quem gosta de café, né, um cafezinho passadinho na hora. Eu como não gosto de café, tomo chá. Mas pra quem gosta de café, pode tomar um cafezinho bem fresquinho com esses biscoitinhos, porque esses biscoitinhos, gente, é aqueles biscoitinhos que eles derretem na boca, sabe? Então vamos para os nossos ingredientes da nossa receita de hoje. Ó, então aqui a gente tem uma xícara de farinha de trigo, uma xícara e meia de amido de milho, né, eu não vou falar o nome, né, da marca, porque aquele nome é só a marca, na verdade isso é amido de milho, então pode ser qualquer marca, tá, gente? Aqui tem seis colheres de açúcar, seis colheres de sopa de açúcar, quatro colheres de sopa de manteiga, ou margarina, né, e seis colheres de sopa de leite, tá, gente? Esse aqui são os nossos ingredientes. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, precisa de uma forma também, pra gente poder colocar, pra assar nossos biscoitinhos. Biscoitinho, não precisa untar, tá, porque como vai a manteiga na receita, então não precisa untar a forma, porque ele não vai grudar. Só tem que deixar um espacinho entre eles, porque ele vai crescer um pouquinho, né, pra eles não grudarem um do lado do outro. E um garfinho pra gente poder fazer aquelas, aquele achatadinho do biscoito, que é aqueles biscoitinhos de maisena mesmo, aqueles tipo sequilhozinho. E uma bacia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar todos os ingredientes aqui, e vamos sovar. Depois colocar ali, fazer as bolinhas e pôr passar. Simples assim, gente. Então agora a gente vai misturar os ingredientes. Então, tem a farinha. Só misturar todos os ingredientes. A açúcar. O amido de milho. A margarina ondiga. Não tem que ver você com sal, você sem sal. Essa linha é margarina e é com sal, tá? E o leite. Mexer, vou dar uma mexidinha aqui. Com a colher. Mais o seté. Colocar a mão, literalmente, na massa. Deixa eu amassar até dar o ponto aqui. A minha mão tá limpa, tá, gente? A ver a mão. E aí, assim, a gente ia passar. Ela fica meio pegajosa, assim, ó. Mas é, por causa da manteiga, né? Dá uma boa mexida. Amassa. Fica bem cremosa. E aí, agora, pegar uma outra colher. A gente vai mudar a bolinha. Aí, a gente coloca aqui, ó. Um pouco. Nessa colher. Vai fazer a bolinha aqui, ó. Não dá pra pegar com a mão, porque ele tá bem moso. Tá bem cremoso. E aí, ó. O garfo. Ele tá achatado com o escoito. Aí, agora, ó. Sai pro forno. Por 30, 35 minutos. Ou até elas dourarem, tá bom? Aí, depois, quando eu tiver pronto, eu venho mostrar pra vocês. Bom, gente. Então, aqui estão nossos biscoitinhos. Ou sequilhos, né? Se vocês preferirem. E aí, agora, eu vou soltar aqui. Ó, viu que eles deram uma grudadinha? Porque a forma foi pequena, né? Tomar cuidado pra eles não quebrar, gente. Tomar cuidado pra eles não quebrar, gente. Porque... É que esses biscoitinhos de maisena, né? Com manteiga, manteigadinhos. Eles são bem macios. Bem delicados. E agora, eu vou soltando aqui pra me pôr no potinho. Bom, gente. Então, aqui estão nossos biscoitinhos finalizados. Rendeu esse pote aqui, ó. Rendeu esse pote. E mais esse travessinho aqui. Aqui tá meu chazinho. E agora, é só tomar nossos cafezinhos da tarde, né, gente? Ou da manhã, se vocês preferirem, né? Vamos provar o nosso biscoitinho. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Façam, gente, os biscoitinhos Amanteigados Biscoitinhos de maisena Aquele cafezinho da tarde, ó Ou café da manhã, se vocês preferirem Ou lanche da noite, enfim Então, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, já deixa meu like Já se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação Compartilhe o vídeo Deixe meu like Deixe o comentário aqui pra mim Que eu vou responder vocês, tá bom, gente? E é isso Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau